É de pequeno que se treina o cérebro. Isso que parece um brinquedo tem, na verdade, a função de melhorar a habilidade espacial, o raciocínio lógico. E por que fazer isso? Porque nem só de telas, computador, celular, deve viver uma criança e um adolescente. Pessoas que estão em plena formação. Mas como resistir ao mundo cada vez mais tecnológico? Nesta escola que desenvolve atividades para manter uma mente ativa, a metodologia utiliza recursos que fazem parte do dia a dia dessa garotada. E uma das inovações que mais tem impactado a sociedade é a inteligência artificial. Quem nunca ouviu falar ou viu imagem desse assistente virtual e responde aquilo que é perguntado. Qual é o IDH de Campo Grande? O Índice de Desenvolvimento Humano de Campo Grande, Brasil, é 0,684. Me diga o local e o endereço do SBT-MS. Desculpe, não posso pesquisar isso. Opa, nem para tudo tem resposta. Afinal, estamos falando de inteligência artificial. O que, de certa forma, pode atrapalhar o desenvolvimento intelectual de uma criança, segundo especialistas. A inteligência artificial, a definição, é uma tecnologia que consegue copiar o movimento inteligente do cérebro. O movimento inteligente de um ser humano. Toda tecnologia que consegue fazer aquilo que o ser humano também consegue, nós chamamos isso de inteligência. Só que é uma coisa muito mais abrangente do que o que nós imaginamos hoje em dia. Então, a criança, formando essa inteligência ainda, ela tem um certo risco de ser englobada por respostas somente objetivas. Assistente virtual e agora a última novidade, o chat GPT. O chat GPT, eu sei que é uma inteligência artificial, que ele serve para criar novos textos. Como tudo na vida também tem os pontos negativos, né? Que são desistir da escrita e utilizar somente esse artifício, né? Então, uma coisa que nós sempre falamos quando se fala de chat GPT, é que é uma ajuda, é um auxílio, uma coisa para acrescentar. Não para se usar sempre, nunca mais escrever, não ter ideias originais, né? Porque senão, o adolescente, ou o estudante, ou até o professor, não vai mais ter essa iniciativa de ele mesmo escrever, né? E isso acaba não sendo muito bom para o próprio ensino e para o próprio desenvolvimento, né? O que pode ser muito bom também pode acender um alerta. O risco de ser engolido pela tecnologia, que cada vez mais faz tudo pelo ser humano. Se o adulto não monitorar o que fazem seus filhos diante de tantos estímulos, que podem agir tanto para o bem quanto para o mal, a situação pode fugir do controle. Precisa os pais estarem cientes do que o filho está consumindo, a quantidade de tempo que ele está utilizando, as telas, o celular, até o que ele está assistindo na TV. Porque isso influencia de maneira diretamente o nosso cérebro. altera o humor, altera com o que a criança ou o adolescente lida no dia a dia com esses problemas, com a resolução de problemas também. Então, está tudo ligado de maneira direta. E a pergunta que fica é, até onde a tecnologia pode nos levar? Sinceramente, é um pouco assustador a gente viver isso, né? Porque olha essa tamanha inovação, né? Essa tamanha tecnologia. Nunca que eu imaginaria viver isso na minha vida, né? Então, realmente, é de se refletir, né? Onde que nós vamos chegar? Até onde que a gente vai conseguir ir?